Essa onça acabou de capturar um jacaré enorme, meu irmão, então acompanha comigo, mas prende a respiração porque ela tá aqui no fôlego, dá pra ver as bolinhas aí saindo, olha que doideira, meu irmão, prende o fôlego, não fala que é pra nós assustar o bicho, porque ela tá com um jacaré enorme ali, cara, olha só que interessantíssimo, você tá pensando que onça de brincadeira, ela pega, mata e come, meu irmão, ela tá ali, pegando o jacaré dentro d'água, e lá vai, porque esse jacaré é grande, ela tá tendo dificuldade, inclusive, ó, tá entrando água onde não deveria, mas mesmo assim ela roda, rola, e vai trazer esse jacaré na unha, literalmente, esse vídeo é emocionante, por isso que eu tô empolgado aqui, porque eu não consigo não me emocionar nos vídeos, vocês sabem disso, e ó, lá vai ela, mais uma vez, olha a cara de braba, ah, mas meu irmão, o que você iria esperar diferente, além de uma bitela de uma onça, trazendo um enorme jacaré no dente, cara, é muito maneiro, né não? E eu sei que você se emociona com a narração do biólogo Henrique, que ou tá na quinta série, ou a emoção tá à flor da pele, e eu me emociono mesmo quando o assunto é ciência, eu arrepio aqui de falar, cara, mas olha que predador magnífico é a onça pintada, cara, na boa, dá de 10 a 0 no leopardo, você sabe disso, tá, tudo bem, tu vai me dizer que leopardos, de vez em quando, predam pessoas e que onça raras às vezes são os ataques, tudo bem, tudo bem, posso concordar com isso, mas você tem que lembrar que ele é muito maior do que o leopardo, e é um bicho que pega o jacaré dentro d'água, eu tenho certeza que se a onça estivesse no continente africano, ou asiático, ela se sobressairia em cima do leopardo, meu irmão, porque ela ocupa um nicho ecológico semelhante ao dele, mas é mais robusta, mais forte, e olha, mesmo o leão teria um pouco mais de dificuldade de estar lidando com ela, porque em proporção a sua dentição é tão poderosa, que fica sendo aí entre as mais fortes dentre os felinos, mas em proporção é a maior, tá, ela perde pro tigre, mas em proporção, em forma proporcional, ok, pro tamanho e tal. Agora, a beleza desse animal, seja sincero, o poder desse animal, o poder que esse animal exala, ele não traz assim uma, você olha, você não vê uma coisa diferente, seja sincero aqui comigo, você que acompanha o vídeo, a onça-pintada não é um bicho diferente, não é um bicho que te traz, assim, uma espécie de, sei lá, admiração, fascínio, medo, fascínio e admiração? O que você acha? Eu queria saber a sua opinião. Bota aqui embaixo o que você acha do poder da onça-pintada, os seus dentes em forma de lança e as suas garras em formas de anzol. O que você acha?